Sete horas e três minutos em Caratinga, a Polícia Civil com autorização da Justiça incinerou mais de 220 quilos de drogas apreendidas na comarca da cidade. Parte dos entorpecentes também foi apreendida pelos militares. O procedimento encerra um ciclo de combate ao tráfico de drogas e é realizado durante todo o ano, sempre que existe um volume suficiente para ser incinerado. A operação contou com o acompanhamento do Ministério Público e do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária da cidade de Caratinga.